Oi gente, eu sou o Jostinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, dessa vez o link pra vocês, um Badguaz, e hoje eu tô aqui com o Kibox, e aí Kibox? Fala aí, meus aventureiros! Quanto tempo, hein, mano, você não aparece aqui no meu canal. Você não convida, ou é isso? Ah, você nem, você não grava vídeo mais, mano? Ah, a culpa não é minha de ser curva. Gente, o canal do Kibox vai estar aí na descrição, passa lá, se inscreve no canal dele. Inscreve agora, deixa o like, eu faço live também na Ressimcraft. É, eu já ia falar isso, então eu faço live também, todos os dias Ressimcraft, o link tá na descrição. Também, se vocês quiserem seguir o Kibox, segue lá, só precisa da Kibox, vocês encontram lá o canal dele também. Segue nós dois lá, porque tem live também lá, ele faz live de Fortnite, faz live de Minecraft, então vai lá assistir, fechou? E aí, Kibox, você tá pronto aqui pra gente jogar um Badguaz? Eu tô mais do que pronto. Vamos jogar um duplazinho aqui? Não, o que disse que eu quero jogar de dupla? Nossa, mano, você vai jogar em dupla comigo, mano. Dupla de dois, sabia? Mano, o Hypixel tá achando o que manda de mim, falando pra mim ficar baixando textura, eu não quero baixar a textura. Que textura, véi? Só você, vídeo textura, aqui não pediu não. Não sei, fica pedindo aqui. Ei, que bobo, que bobo que cê é louco, gente, cê sabinho disso, né? É um hack, hein, tá ligado? Uhum, que bobo que cê já sabe, cê vai proteger, né? Olha, eu tô protegendo em meu coração, cê acha que eu vou proteger uma cama? Toma aí, ó, ouro, ó, um monte, mano, isso foi dolorido, assim, no meu coração mesmo. Ô, galera, o Jotinho é meio burro na matemática, cês tão ligado, né? Por quê? Porque cê é, ué? Por quê, ué? Ah, porque cê é burro, ué? Oxi. Ah, não, falou o que box, que jeito de nada ele pega e fala. Não, não, é, quanto é 10 mais 5? É 12, é? Outro dia, outro dia o Jotinho chegou perto de mim, galera, e fez uma pergunta tão escuta. É, realmente, eu sou burro, eu caí sozinho no box. Ele chegou e falou assim, ó, ô, que box, quanto é que é 51 dividido por 2? Eu falei, ó, é dar meio litro pra cada um, ele não sabe fazer as contas, não. É o quê? Dá meio litro pra cada um. Que merda, hein, véi? Agora que eu entendi. Cê vai começar a suspirar da merda, véi, é sério isso. É o quê? Meio litro pra cada um. Parece aqueles bêbados, tá ligado? Eu tô falando sério, galera, ele não me leva a sério, não. Não levo não, mano, ninguém te leva a sério. Ó, por que cê não tá protegendo? Tô eu aqui, mano, mó trabalhador. Ah, eu também sou trabalhador, cê acha que eu não sou trabalhador? Não, não é, mano, se você fosse, cê tava protegendo, e eu já vou fazer o quê, mano? Irmão, cê fica pra caralho, eu vou te levar pro DP, hein, véi. Pra onde? DP. Que negócio é DP, mano? Departamento de Polícia. Ah, como se você fosse alguma polícia, né? Olha onde que eu sou. Ah, é, você é o quê? Sargento, né? Sou segurança. Uhum. Cê não segura nem tua vida, mano, imagina. É verdade, galera, não segura o meu canal, não. O botão é louco, gente. Tô falando. Eu só vou ficar pegando aqui minério aqui. É, me dá minério, mano. Me dá, ai, ó. Dá, ai. Não. É, então eu vou deixar, ó. Todo mundo vai vir pra cá, mano. Então, olha. Quem disse que eu quero ganhar? É, ué. Cê tá aqui é pra ganhar. A gente tá jogando é pra ganhar. Então, pega aí. Boa. Cê é um ótimo. Nossa, cê tava ostentando, mano. Aí, cê não queria dar. Eu quero é ouro. Eu não queria dar, meu irmão. Cê quer dar as coisas aí. Não, mano. Eu quero só item. Tá, tá no baú. Coloquei um ouro lá. Porque, tipo assim, quem rouba ouro é os portugueses, entendeu? Não sou eu. Gostou, né? Essa piada foi melhor que a sua, ok? Quantas você tem, Jotinha? 18. Olhando assim pro Jotinha, galera, o que cês acham? Quantos anos ele tem? 10. Certeza, galera. Vai falar que é 10. O que cês acham assim, olhando pro Jotinha? Eles vão falar que é 10, mano. Eu acho que é 10. Mas, e aí, qual é a sua idade mesmo? Ué, o que cê tem a ver? Eu sou... Que boxe é engraçado. Mas, cê cê já pensou em ser humorista? Já. Ia morrer de fome. Ó, teve uma dica. Teve uma dica. O pato olhou pra pato e falou assim. Quack. Aí a pata respondeu. Nossa, eu ia dizer isso agora. Entendeu? Não. Sincera. Mano, cê... É sério, mano. Cê ia morrer de fome se você fosse humorista. Eu sei, mano. Eu sei, eu sei. Ainda bem que cê não foi, né? Isso é um fracasso na vida. Nem no YouTube cê tá dando certo. Cê sabe disso, né? Então, gente, vai lá. Ó, o Kibox tá chegando a 10 inscritos. Se inscreve lá no canal dele. Né? Porque... Aí, eu tô tacando as coisas aí. Tô tacando as coisas aí. É, cê não faz nada, né, mano? Cê te protege. Mano, tem alguém visível aqui, Kibox. Ele me matou, covarde. Nossa, mano. E sai o cabeça de abóbora sua, mano. Você era uma abóbora, Kibox. Depois desse, eu vou até ligar pra lanchonete. Pera aí. Só no meio do vídeo, cara, vai pedir comida. Tenho certeza. Oi. Ele não tava comendo a causa disso. Pera, eu tô pedindo comida, Jotinho. Boa tarde. Ai. Que louco. O salgado é de hoje? O que tem a ver, mano? Tempo ter pensado em uma mini lanche. Não, é de ontem. Aí, como é que eu faço pra comer o de hoje? Ah, é pra eu voltar amanhã. Beleza, tchau. Nossa. Mano, eu jurava que tu tava ligando pra alguma coisa mesmo. É sério. Mano, eu tava ligando. Cê acha que não tava ligando? Não tava, não, Kibox. Cê não tava. Mas eu jurava que cê tava ligando pra alguma coisa mesmo. Cê é desses, mano. Cê é desses. Ó, nesse exato momento eu tenho certeza que cê tá com seu celular na mão. Ah. Cê soltou agora, porque eu falei. Fala. Eu tenho certeza que cê tá com seu celular na mão mexendo no Instagram. Quer apostar? Não tô, mano. Juro por Deus. É no WhatsApp, né? Também não. No Twitter, em algum lugar cê tá mexendo. Também não. Mano, por que cê é tão ruim? Agora cê me abandonou aqui no jogo. Ah, eu quero que cê ganhe aí, mano. Só ganhar, eu vou levar 50 mil times sozinho. Mais ou menos, né? É. Mano, posso ficar fazendo piada enquanto eu não faço nada? Ah, cê se eu tava fazendo isso? É boa. Ah, não tem calma aqui. Vou contar uma piada pra você. Conta, mano. Conta. Um bêbado entra na igreja e escuta um pastor falando. Sai, satanás! Sai! Aí o bêbado vai lá, né? Se irrita e diz. Ó, eu já tô indo embora. Eu não volto mais. Ele que era satanás, então. É. Não sei. Parece que entendeu a piada, né? Parabéns. Nossa, mano. Que engraçado, hein? Gente, ó. Se vocês não gostam das piadas do Xbox, vocês comentam. Ah. Porque ninguém tá mesmo. Ninguém vai comentar. Você não tem umas piadas melhor, não? Vou contar uma piada do pão de queijo afrodisíaco. Ele não sabe nem falar. Tá pensando no Google. Certeza, né? Não tô, mano. Falava pra o português que um pão de queijo era afrodisíaco. Aí então. Então ele foi na padaria e pediu 50 pães de queijo. O vendedor surpreso com o pedido disso. Ele tá lendo a internet, mano. Mas senhor, não tô, velho. Tá, mano. Tá muito cara que tá lendo isso. Nossa, essa aqui é pesada. Eu posso continuar. Aí, ó. Tá vendo? O que ele não tem que fazer? O cara tá pensando na internet. Não, não, não. É porque eu ia falar e eu pensei muito bem. Não, que bom. Você não é um humorista que, tipo, leva o humor a sério, entendeu? Humorista de verdade. Não, é um humor a sério. Não, humorista de verdade estaria montando as piadas. Entendeu? Não é não, amor. Nossa. Ha, ha, ha. Comédia. Tudo mais. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Ele é muito engraçado. Engraçado. Sério. Cá, 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 cá. Sim. Box, eu queria ganhar, mano. Isso aqui. Mas você me abandonou no joguinho. Verdade. Então eu vou colocar a piada. Tá ficando. O sujeito bate na porta de uma casa e, assim, um homem abre e ele diz, o senhor poderia contribuir com o lar dos idosos? E ele responde, claro, espere um pouco. Vou buscar a minha sogra. Essa foi boa. Ah, mano, morri. Essa é da internet. Essa é da internet. Todas foram da internet aqui, Box, até agora. Não é. A outra não é. Outra não é. Aham. Acabou. Ó, vou puxar pra outra, mano. Agora vamos ver se você vai honrar o seu... E o homem que está em casa quando a sua namorada chega, toca a campainha e então ele pergunta, quem é? Ela responde, é o amor da sua vida. Aí ele falou, chocolate não fala. Olha. Box, para não falar, mano. Pra da internet, mano. Então ele na Agonizinha antes era um humorista legal, mano. Sério. Não sei o que eu tenho a ronda de uma espécie da boa. Eu tô sem ideia, mano. É porque o seu canal, sei lá, não tem muitas coisas produtivas. Olha. Então a esposa que tá no escritório do marido com a mãe do lado disso. Que ele, na verdade, que o seu sócio acaba de morrer. Aí fala, é sim, por quê? Ela, porque você vai botar a mamãe no lugar dele? Fale isso com o coveiro, por mim tá tudo bem. Olha, que pesado. Tadinha. Quem gostou, joga a véia pro alto. Só vai ver a outra mulher, mano. Eu cheguei para o gerente do banco e disse, meu Deus, que tanto de dinheiro. E ele me respondeu, não é da sua conta. É, realmente, não é da sua, Kibox. Entendeu? Isso é de verdade mesmo? Isso não é da sua? Não é. Não é da sua mesmo. Tô mais ferrado que eu na vida. Ou é, né? É, realmente, pode ser que seja da sua conta, Kibox. Você não vai proteger, não, é, mano? Padre, eu vim confessar. Diga, minha filha. Eu fiquei com outro padre na igreja. Fiz este muito, meu filha. Tu sabes que a tua paróquia é esta. Entendeu? Tipo, eu não queria ter ficado com ela. É, entendi, Kibox. Noite passada, o ladrão entrou na minha casa. Você não vai jogar, não, é, mano. Você chega aqui, Kibox, pode gravar um bad wise, gravar uma partida épica, aí do nada o cara tá aí contando piada, brincando no gerador. Deixa eu só contar uma piada, na moral, meu. Uma, né? Vale de afogado. Só piada ruim. Presta atenção, Jotinha. Noite passada, um ladrão entrou na minha casa e começou a procurar dinheiro. Vê se pode. Aí eu levantei e comecei a ajudar ele pra ver. Vai que nós achem dinheiro. Isso que bate a crise, tá ligado? Até com o ladrão, você tá brincando, mano, agora. Mas pior que essas piadas parecem ser sua piada. Ó, vai quebrar ali, mano. Bora lá comigo. Vamos aqui no branco, ó. Eu tô tentando voltar pra minha ilha, tô pegando diamante. Ah, grandes coisas. Vai pegar um diamante aí, certeza que tem. Filho diz, mãe, comprei um relógio. Aí ela, que marca? Aí ele me falou. As horas. Essa eu já vi. Ela falou, ha, ha, ha. Engraçadinho, eu comprei um cinto. Aí ele falou, que marca? Aí ela falou, as costas. Olha, mano. Essa é bem pesada também. Mães não batam nas crianças. Ah, não, mãe. Falaram pra vocês, ó. O canal é do Jotinha, quem tá falando do Keybox. Qualquer coisa, quem é responsável é o Keybox. Não pode bater na criança. Não pode. Mais uns tapinhos de vez em quando. Não mata ninguém, viu? Então você, criança que é arteira. Que não dá like nos vídeos do Keybox e vai apoiar a sua mãe em casa. Não, que não dá like nos vídeos do Jotinha, mano. Também, também. Mas se não der like, já sabe. Só mais vai ficar... Mano, se você não se inscrever no canal do Keybox, agora a coisa vai ficar séria. Você tá de férias, você vai passar as suas férias todas de castigo. Essa é a maldição. Tomara, mano. Só porque você não vai fazer isso. É, mano. Essa é a maldição do YouTube agora. Não se inscreve, não dá like nos vídeos. Fica de cá, chega a sua era toda, mano, agora. Fechou, que bom. Bem feio. Bem feio. Ó, o cara tá vindo pra cá, mano. Ó, bodei uma dele. Ai. Tirar uma coisa. Errou. Você não protegia. Você não colocou madeira aqui, Vox. Ô, branco. Não ser não, espanto. Ah, mano. Não tem como, mano. Vai, ô, Rux. Não ser não, miújo. Não tem como, mano. Levar o Keybox da série. Gravar um vídeo, rapaz. Ah, mano. Ele vai jogar TNT, Keybox. Ajuda, mano. Não fica olhando, não. Eu vou esperar ele pular pra um patrão. Ah, vai adiantar nada. Ó, ele vai ficar voltando de rézinha ali, ó. Você não matou ele. É ele. Você deixou ele cair? Por que você foi pra lá? Eu fui tentar quebrar lá. Você mandou eu ajudar, ué. Inbox, você vai quebrar. Mas relaxa. Mano, você tá trolando demais, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu botei o bloco aqui de novo. Bota aí. Bota o bloco ali. Aqui, ó. Pronto. Perfeito. Mas é uma cama, não o bloco. Será que você sabe disso, né? Hã? É uma cama, não o bloco, né? Que cama? Não quero dormir com você, não, rapaz. Sai fora. E quem quer? Ó, já dormi, Keybox. BGS. 2.000 minutos. Só não foi na mesma cama, né? Ih, rapaz. Sai fora, meu irmão. O Keybox ia cair em cima de mim, mano. Imagina, você e o Mafio, mano. Keybox é gordo. Sai fora, meu irmão. Esse negócio do joaquinho aí é mentira, galera. Aham. Mas não foi na mesma cama, tá, gente? Vamos lá sim, né? Foi camas separadas. Mentira, foi sim. Foi na mesma cama, galera. Não foi, não, mano. Tem um peito na cara do Jotinha. Não, mano. Não lembro disso, não, velho. Acho que foi tão forte que ele me matou, mano. Você sentiu cheiro. O peito não vê, não. O peito se sentiu e cheiro. Nossa. Aí, essa doeu, mano. Agora eu tô vendo o Keybox de verdade voltando assim. Não tá pegando piada na internet. Porque, meu Deus do céu, você pegou as piores piadas do mundo pra falar aqui. Morri. Me. Essa é uma piada. Me. Me, você não morreu, mano. Essa era uma piada. E eu morri também. Eu vou cair no voo. Ah, mano. Somos a pior dupla de Bad Wars, mano. Que existe. Mas, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. O intuito do vídeo era ganhar isso aqui, né? Mas, tipo assim. Tem uma certa pessoa que me ajudou. Né? Obrigado, Keybox. É por isso que eu não chamo de pôr vídeos, tá, gente? Obrigado. É isso que eu queria falar mesmo. Mas, é isso. Era aquele abraço. Valeu. Passa no canal do Keybox. Se inscreve lá. Deixa o like no vídeo se você não deixou ainda. Se não vai pegar a maldição aí, ó. Das férias. Ficado de recuperação, não. De... Sem férias. De castigo, mano. De castigo, mano. Isso aí. É isso, galera. Valeu. Falou. E eu fui.